Como levantar o bumbum, eliminar a flacidez, deixar ele aqui altinho, ó, e não deixar a bunda caída assim embaixo? Como é que tu faz pra conseguir ter esse desenho aqui e não ter aquele bumbum meio furado aqui pra dentro, sabe? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Tu já pensou assim, ah, eu quero eliminar culote? Você que foi na internet? Exercício pra eliminar culote. Já tentou isso? E achou exercício tipo assim, ó. Exemplo, tá? E fica fazendo assim pra cima. Ai, eu tô trabalhando a platinha interna na caixa, isso aqui vai dar resultado. Olha, olha bem no meu olho agora. Olha aqui, olha aqui no meu olho. Sabe quando é que tu vai ter resultado se eu continuar fazendo isso? Nunca. Não vai ter resultado nunca. Sabe por quê? Porque não é isso que traz resultado. Eu vou te dizer o que eu faço e o que as minhas alunas fazem pra ter conquistado isso, tá bom? Então, só pra te falar, eu já vou te dizer qual é o exercício, tá? O exercício é esse aqui, ó. Estife. É assim que chama. Se tu só queria saber um exercício, será esse teu objetivo? Tá aqui. Agora, se tu realmente quer saber fazer com que uma repetição valha por 10, fica aqui que eu já vou te mostrar. Eu pego a visão de como tu tem que executar isso direitinho, tá? Vou te mostrar exatamente como fazer isso bem. Esse exercício, ele trabalha bastante a parte posterior, tá? Bastante a parte posterior. E eu quero dizer, esse é um dos exercícios mega, hiper, super, power e eficazes, tá? Ó, primeiro de tudo, afasta as pernas mais ou menos na direção dos ombros. Na direção. Na largura dos teus ombros. Antes de começar o movimento, flexiona um pouquinho o joelho. E o peso do teu corpo, ele vai ser direcionado mais pra frente. O peso tá mais na ponta do pé, tá? Ele não tá pra trás. O peso tá mais na ponta. Então, tu desloca o peso um pouquinho pra frente. Tu vai sentir a parte anterior do pé trabalhando, tá? Antes de começar a descer, o peito tem que ficar bem aberto, ó. Eu não deixo meu ombro cair. Eu faço assim com meu ombro, ó. Olha lá em cima, ó. Eu levo ele lá pra cima. Não é pra cima assim, tá? É pra cima assim, ó. Pra trás. Eu tô empinando o peito. Tu tá, ó. Ó aqui o peito, ó. Aberto. Não é assim, ó. Entendeu? Flexionei o joelho. Abri o peito. Puxei a barriga pra dentro. Empinei a bunda e eu começo a descer. E o peso pra frente, ó. Raquel, até onde tem que descer? Tu vai descer até onde as tuas costas ficam retas. Sem flexionar demais o joelho, porque não é o objetivo. O objetivo é só... O joelho tem que sempre ficar do mesmo jeito, ó. Ele tá só desencaixado no mesmo lugar, tá? Peso pra frente e eu desço até onde eu me mantenho reta. Se eu começar a ficar curvada, não tá funcionando do jeito que der o exercício. Eu tenho que descer só até onde eu fico reta. Eu costumo descer até aqui, ó. Nessa posição que eu tô. E daí, com esse empinar a bunda segurando a barriga, tu sente puxar bem aqui assim e aqui. Então, esse exercício vai contribuir pra que tu ganhe massa muscular nas pernas. Principalmente na parte posterior e principalmente no glúteo. A dica que eu acabei de te dar aqui, peso à frente. Pra tu descer, é completamente diferente. Se tu puder, fica aí em pé e faz o que eu tô fazendo. É diferente fazer, ó, peso pra trás e descer. E peso à frente e descer. Tu vai sentir puxar muito mais.